Salve rapaziada da BBK, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez esse reação analisei de mais uma batalha Cês tão ligado? Batalha do Aldeia, são de dupla histórica aí Tô trazendo todos os save-seas aí que cês pediu, né? Das que cês gostou mais Já trouxe aí, DuduJP, RefeldoRap, Breno Zidiaia, Mari e Lili, Basque, Croix, Thiago e Lino Big Mike Prado, Levinsky, WM, DuduJP, Tavim e Apolo E agora trago esse sexto vídeo pra vocês, que é Big Mike Prado, Breno Zidiaia, Luke, com o título Fatality Épico Eu quero ver mesmo quem foi esse Fatality aí, como é que foi Eu não vi a batalha, não sei, não faço ideia quem mandou o Fatality Sabendo que foi o Big Mike e o Prado que ganharam, eu deduzo que seja um dos dois que tenha mandado Assim, aí vai muito do que a gente curte assim, né? Do gosto pessoal, conhecendo o Big Mike e o Prado, os dois mandam muito Fatality Mas eu vou chutar que foi o Big Mike que mandou esse Fatality, que é o Bode, né? Mas não sei, pode nem ter sido nenhum dos dois, né? Vamos ver isso aqui Semar de longas, 3, 2, 1 Ficou da hora o cabelo afundido, né? Ficou dos cordão, monstro do rap bregou Esses caras eram monstros do flow Agora eu passo a informação Eu acabo com seu flow de merda só fazendo a troca da minha geração Fazendo a troca da sua geração Só que essa geração negoia de algum início Flow não basta, última vez não aconteceu isso Mas tá tranquilo, sabe porquê? Eu vou de mano e você é um baba-ovo Um raio cai duas vezes no mesmo lugar e olha aqui Nós trouxemos da chuva de novo Cê não tá entendendo? Eu não anotando de nada, nega e não releve Faço isso e eu vou ser a preta Vou ser contra o Breno como fosse o Kamikaze Então cê tá entendendo? Sabe que cê se endireita Dois gordão, alguém que dama E o poder com frisa usa pra explodir o planeta Sim, eu estou do planeta inteiro Quando eu começo a rimar Você trouxe a chuva, eu piso forte Faço essa chuva parar Você não tá entendendo? É filosofia como se fosse o Freud Tá fazendo a chuva voltar? Hoje eu faço chover rima em Detroit Bata MC Mano, eu acabo com glória Não acabar com essa narrativa Você vai contar minha história Eu te mato, esse MC fraco Cê sabe que narra uma briga Bata no de geração Ele apunha desde as antigas Maquinada, que rima que decorada Olha a história do Jaya Começou, terminou, vindo conto de fadas Porque eu sou louco mau Na verdade cê cumpre o papel Você fala tronçazo no estádio Olha o superchoque E assiste o sinal no céu Fala até de conto de fadas Mas você se incomoda Eu fudendo a mente dos dois MC Isso é um conto de foda Então você tá sacando? Sabe por que? Nego, cê é demente É conto de fada Então se prepara, hoje eu sou a do dente Não, sabe por que? Você não rima nada E nunca você rimou assim É um conto de fada, cê não arruma nada Foda, é você ganha de mim Sua história é igual bebê há seis anos Cripou, gripou Hoje o Jaya quer rimar Mas é só flow, só flow Será que será? Não deve ter sido esse o Fatality Épico, né? Jogou o jogo Rivas em 3, 2, 1, Riva Cê quer saber a minha história do Jaya? Eu já te falo de otário Um vizetinho que saiu da Bahia E que dominou São Paulo Campeão estadual, mano Eu montei o protocolo Será que cê já escutou Nemo? Cem milhões e uma música solo É coisa pra porra, né mano? Deixa eu ver qual que é a música que eu ainda falo Eu não lembro Cê tá louco Só o primeiro round, só o primeiro round Qual que é a música solo dele com 100 milhões? Começando Segunda batalha na segunda fase Jurados em 3, 2, 1 Dois votos a 1 1 a 0, Bic Mike Prado O Nemo, será que é a Nemo? Tem 94 milhões? Será que é isso? E aí, aquela vibe rapaziada que vem A Chiba nunca vai ser maior que a nossa vibe Fora-se, vem geral Quem tá aqui é nóis Quem tá aqui é nóis, fora-se Vamo bora uma passeada, certo? Segunda-feira é sagrada, tio Pode cair meteoro, foda-se Vem, 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 vem Que daqui é nóis, tio É só um síndio mais pesado Da tribo que incendia Isso é batalha, talvez Isso é batalha, talvez É só um síndio mais pesado Da tribo que incendia Isso é batalha, talvez Isso é batalha, talvez Vamo ven ! Vamo ven ! Vamo! Vamo caralha Que car oh que ∞ Por Vão Fom Vão Fom, Porra Rcos em três R모 ronaldo Eu saí da baía Eu vim neste estado Eu vi minhas histórias Por isso que eu vou te mostrar Mano, eu juro que o juro Para você é que eu fico esta glória Eu fazia poesia no ônibus Você sabe que a bagulho é cusa Eu fazia poesia no ônibus, eu parei no poesia rústica Vem me diz que eu contei uma história, meu mano Como é que eu vou te dizer? J.A. Luke, ele não tem história Eu sincero abatei em você Nunca sabe o que eu faço, meu mano Agora, esse cara é um otário Quem lembra de 2019? J.A. Luke domina São Paulo Mas quem lembra? Foi Cuba, rimou original 2019 eu lembro muito bem Eliminando ele no interestadual Mas se você quer falar de histórias da Bahia Eu vou falar também Até porque eu vim da Bahia Sou baiano pobre Já rimei no trem, rimei no fusão Já pulei em cadraca Já trampei até de Goiá Fria Já vi minha mãe chorando esses dias Porque tava com a barriga vazia Tudo mudou, não fiz escola Mas nesse palco dou aula de ensino E o primeiro nacional de São Paulo Venho da mão do ensino Eu vou falar também No meu destino Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Acho que é esse o batalho de épico Geral, geral, rimas em três, dois, um, rimas! Essas rimas enchem a barriga igual que eu mandei pra você lá na outra batalha Espero que você continue enchendo e que não defalha Mas fala do nosso flow, sem maldade vai faltar que pariu Saiba diferenciar, flow genérico do funk para o Brasil Mano, eu acho muito foda o que você faz e eleva a autoestima O flow pode ser tudo de bom, só que nunca foi rima Você fala da poesia acústica, salve J.I. Magrão, eu amei esses moleque Em 2024, hoje São Paulo, 10 milhões e um bum-bap 10 milhões e um bum-bap, eu fiz isso assim, uma luz atrás você é otário Se você é nordestino, o nacional de São Paulo nem é de São Paulo Você sabe que eu mato esse MC, tipo a bike de Clóis O primeiro milhão da conta da minha mãe, ele fez da minha voz E em São Paulo, várias pessoas moram em um apartamento Eu já fiz esse trabalho, pergunta se não é um paiano com a mão no cimento E essa que é a diferença, agora eu já vou te atacar O seu flow é o que para o Brasil, minhas rimas é o que faz o Brasil caminhar É, é o que faz o Brasil caminhar Como é que tá inspirado esse dia, hein, mano? Porra Aí, eles tão falando o solo do Brenos, errou, errou É os MC da DM, sem flow, sem flow Aí, cê quer o que tu quer, você pode apanhar pro prado Tudo bem, você só tem o flow E é por isso que você já fica desqualificado Sabe por que é parceiro? Tá suave, você ganha assim Você só tem o flow Mas a rima, você deixa pra mim É, 2x0 2x0, 2x0 Fatalho de lendário do Big Mike Sempre do Big Mike, né, mano? É o bode, mano, não tem como Por isso que bode Só anda com bode Não tem como Valeu demais Valeu demais E aí, meu mano, Brenos Massa, uma de palmas pro Brenos e pro Jayaluk E aí, porra, que duplo histórico, caralho Foda O rei do trap, o rei do Detroit Chave, chave Ó, teve um cara que até anotou a rima A estrofe toda, né A rima em seu, dois versos Mas ele fez uma estrofe, uma construção, uma história Muito foda Vamos lá Mas quem lembra? Foi com uma rima original 2019 eu lembro muito bem Eu eliminando o interestadual Já que você quer falar de história da Bahia Eu vou falar também Até porque eu vim da Bahia Sou pobre Já rimei no trem Rimei no busão Já polei com a traca Já trampei até de boia fria Já vi minha mãe chorando esses dias Porque tava com a barriga vazia Tudo mudou Não fiz escola Mas nesse palco dou aula de estilo E o primeiro nacional de São Paulo Veio na mão desse nordestino Nossa Cara, olha Olha a história disso aqui, parça Tipo assim Você consegue ler isso aqui Como se fosse uma poesia mesmo, tá ligado? Como se fosse um Um conto de uma história, tá ligado? Um cara narrando uma parada Não parece que é de improviso Quando eu falo uma poesia mesmo É porque as poesias Geralmente não são feitas de improviso O cara escreve, né? O cara pensa pra fazer Tira, suporte, corrige Igual música Pô, o cara até pode fazer a música de freestyle Mas depois ele vai passar um pentifino E vai tirar o suporte As respirações A dicção Aqui o baguio foi Nossa, eu fui de primeira Aqui o baguio é absurdo, cara É muito foda, mano É muito foda Essa rima, ela é muito boa Só tem um problema nessa rima, né? Que... Que os cara vai ficar falando Que o nacional de São Paulo Lé de São Paulo Só que aí, cara O que o Big Mike Quer dizer não é isso O pessoal não entende Essa parada, né, mano? O Nordeste Por geral Assim, no geral Pra cultura do Brasil em si Ele tem uma importância fundamental Em todos os pilares Né? Ele é a base Ele... Tipo assim Ele que no resumo A região do Nordeste Que construiu o resto do país, né? É que tipo E a partir disso Foi espalhando E assim a gente tem As nossas regiões Então o Big Mike Assim como grandes outras coisas São frutos do Nordeste Né? O Big Mike Ele nasceu na Bahia Só que vive em São Paulo Então ele é um MC Que a gente pode categorizar Como paulista, né? Ele não chegou a rimar na Bahia Participou como MC da Bahia Se ele tivesse rimado E participado como MC da Bahia E depois viesse pra São Paulo Aí ele tava categorizado Como MC da Bahia, entendeu? O fato de ele ter nascido lá Não categoriza ele assim Até porque Cara Por exemplo O Brenos O Brenos Ele nasceu Na Zona Norte Só que ele é de Guarulhos Entendeu? E assim vai, mano É porque a gente às vezes Limita muito o estado E se você for mais extrema ainda É um país Por exemplo O cara Nasceu, sei lá Na Argentina Mas ele nunca viveu lá De fato Ele morou a vida inteira no Brasil Ele é brasileiro, mano Por mais que ele tenha nascido na Argentina Tá ligado? Então assim Você até tem a nascença ali Tipo Big Mike Pô, baiano Só que ele é paulista, mano Viveu a vida inteira em São Paulo Tá ligado? Então Vale dizer essa parada Mas é muito boa essa rima Porque traz o valor Por mais que ele não seja É Da Bahia De fato É Não seja no sentido representativo atual Ele veio de lá Então é Como se fosse uma espécie Tipo Olha o Nordeste Pegando aí O prêmio aí O abocanhando Faz muito sentido Rima muito boa, cara E toda a construção Do que ele falou aí Tá ligado? Toda Nossa, muito bom, mano É uma estrofe Literalmente uma história Tá ligado? Pai Tchabissuia, cara Tem um comentário aqui Que fala legal A resposta do Big Mike Foi uma das melhores rimas Que vi na vida Explicou a migração E como o paulista Deve tudo ao Nordeste Não só o paulista, né Todas as regiões Assim Do Brasil no geral E É a parada De entender o Nordeste Como o pilar De fato Tá ligado? Mas ao mesmo tempo Também Eu acho que o pessoal Tem que entender No sentido de reconhecimento, né E não E não do Tipo Dívida Cara Não tem que ter dívida No sentido Tipo assim Ah Eu devo tudo Ao Nordeste Não, cara Eu acho que o que a gente Tem que ter É a valorização De falar Pô, o Nordeste É foda Ele é um pilar Do Brasil Ele é uma região Que tipo assim Ajudou muito o país A se desenvolver Não admitirei Ninguém Desmerecendo o Nordeste Como a gente vê Muita gente fazendo É esse o tipo De narrativa Eu não gosto Dessa narrativa De dívida Porque parece que Que assim Que você tira o atributo Das outras coisas positivas Das outras pessoas Eu não vejo Eu não consigo ver esse peso Porque pra mim Esse peso de dívida Eu coloco no peso Relacionado a escravidão Tá ligado Pra mim é um peso Muito forte Então eu não consigo Colocar em Esse mesmo peso De tipo de dívida Sabe Dívida pra mim A sociedade Tem uma dívida Com os pretos No geral Tudo foi feito 300 anos de escravidão Eu não consigo ver Esse mesmo impasse No sentido No sentido de dívida Sabe Não consigo Porque pra mim Fica muito forte Narrativamente E eu acho Que existe sim O preconceito Existe sim O desmerecimento E é sobre isso Que a gente tem que lutar Mas não a ideia De dívida Então eu não gosto Muito dessa ideia De dívida De dever tudo Tipo A gente deve tudo Ao Nordeste Não vejo assim Tá ligado Não vejo desse jeito Eu vejo como gratidão E como reconhecimento Eu acho que mais do que dívida É reconhecimento Tá ligado Reconhecer O que foi feito Não à toa O Nordeste tem uma das melhores Educações do país Então Eu acho que é essa a parada Tá ligado E se você perguntar pro Big Mike Ele mesmo não vai categorizar Essa parada de De dívida Eu duvido mano O Big Mike ele é um cara muito íntegro Ele provavelmente iria falar Porra Vim da Bahia Moro em São Paulo Representa em São Paulo E represento a Bahia E reconheço ambos Porque de fato É mostrar um cara Que nasceu em um lugar Moro em outro E o como ele é forte Sabe E o quanto ele representa Em torno disso Eu vejo mais desse jeito Tá ligado Mas eu entendo também Que existe essa guerra Entre estados Não é Não é uma coisa Por isso que eu tô falando Que eu não gosto dessa palavra Dívida Porque gera essa guerra Entre estados Sabe Eu não gosto Eu nunca fui a favor Eu gosto da brincadeira Entre estados Que baiano dorme Que paulista engole fumaça Que espírito santo não existe Que acre tem dinossauro Eu gosto desses negócios Assim Zoeira Agora Quando a gente entra No tom da realidade Eu de fato Acredito muito Na parada Do reconhecimento E não da dívida Eu acho que a gente Tem que ter o reconhecimento Sim Em relação ao nordeste Mas não esse bagulho De dívida Porque se a gente For buscando dívida Sempre vai ter uma coisa Atrás da outra Eu não gosto Praticamente dessa narrativa Mas eu entendo Quem segue No geral Eu achei a batalha muito boa Os 4 rimaram muito bem Foi 2x0 Big Mike Prado Vieram aí Imbatíveis Prado tinha que ter Um animal aí Pra relacionar ele Big Mike Ou bode Prado Prado tem uma carinha De sapo Né mano Mas não vou falar sapão Porque é moiado Sapo é moiado Deixa eu ver Que animal pode ser o Prado Todos os MCs São um animal Podem perceber Todos os MCs Tem um animal interior Big Mike Ou bode Prado O que o Prado é Fala qual que é o animal Do Prado Qual que é o animal Do Brenos Qual que é o animal Do Brenos Qual que é o animal Do Jaya O Jaya mano Eu imagino ele muito Sendo um Um peixe Tá ligado Por causa daquela música Dele lá Nemo Que ele inclusive Ele citou aí O Jaya é um peixe Mano Peixe palhaço O Brenos Deixa eu ver Que animal ele é O Brenos Que animal Que o Brenos É Não sei Não consigo pensar Em um Fiquei tentando pegar Nas relações As coisas que ele fala Sei lá Brenos e Prado Fala qual que é o animal Deles É o animal interior A força animal interior Deles Big Mike O patrono deles O Big Mike Ficasse um patrono E ia sair um bode Fala comigo Família Fala mesmo Mas é isso Tem muito mais que falar não Batalha muito boa Fatality lendário Peso histórico absurdo Desse Fatality Sempre o máximo respeito Ao Nordeste E o reconhecimento Que de fato São Percussores aí Da história do Brasil Mas é isso Fima muito boa Como sempre Provavelmente vai ganhar O Fatality da temporada Porque o bode Não está em brincadeira O bode Quando está em serviço Não perdoa ninguém Tamo junto Satisfação E é nóis